Presidente, daqui a pouquinho então o senhor também vai escutar os nossos companheiros aí de mesa, tá certo? Presidente, primeiramente eu gostaria de agradecer muito a sua atenção, seu tempo disponibilizado aqui pra falar conosco na Rádio Pachola, é realmente muito importante essa sua participação aqui pra gente. E que bom, né, presidente, que a gente tá conversando no momento que o Grêmio ganhou no final de semana, tudo fica mais leve, né? Não, nós estamos com o mesmo problema ainda, nós temos que jogar mais, temos que sair dessa situação constrangedora, nós temos que fazer um esforço enorme pra gerar todo esse momento de uma maneira muito favorável, todo mundo tem responsabilidade sobre isso, principalmente a direção, jogadores, comissão técnica, torcida, todos nós estamos muito responsáveis por tudo isso e temos que criar o melhor momento pra nós sair desse constrangimento. Então o que nós fizemos foi uma vitória, mas precisamos de muitas mais, entendeu? Então pra nós é baixar a cabeça, trabalhar, organizar nossas vidas no sentido de sair disso, é isso que nós precisamos. Perfeito, presidente, até me alegra muito, né, ouvir essa sua fala inicial, me alegra bastante nós aqui como torcedores do Grêmio, assim como o senhor, né, a gente quer sair dessa situação o quanto antes, situação que eu sei que o senhor concorda que não é o lugar do Grêmio, né? Presidente, aqui do meu lado vai estar Mário Godói e também o cara que a gente chama carinhosamente de professor, né, mas é o Luiz Felipe, a quem eu dou a palavra nesse momento. Professor. Perfeito, já estava conversando com o presidente Romildo um pouquinho antes agora, agradeço demais pelo teu tempo conosco, e eu queria, na verdade, trazer um pouquinho da voz da torcida no sentido de que é desesperador pro torcedor a gente começar o campeonato como um dos favoritos ao título e terminar agora o campeonato querendo fugir dessa zona do rebaixamento, essa coisa que o Grêmio com certeza não poderia estar. Então eu queria do senhor, na verdade, pra gente começar a conversa, um diagnóstico oficial o mais sincero possível do porquê que a gente começa o ano pensando em título e termina o ano pensando aí em fugir do rebaixamento, por favor. Olha, a primeira situação, se eu tivesse um diagnóstico definitivo, eu já tinha tomado as mesmas decisões. Mas como não temos um diagnóstico definitivo, mas sim situações que nos parecem que efetivamente atrapalharam essas coisas, isso tem que ser dito. Primeira coisa é quando a gente, depois daquela disputa da final da Copa do Brasil, em março, o Covid bateu forte lá e, de certa forma, ficamos praticamente um mês sem o elenco jogando e começamos o Campeonato Brasileiro de uma maneira muito mal. Isso pra mim é um fato, é um fato importante. Segundo fato importante, nós começamos uma transição este ano, uma transição forte, chamamos muitos, muitos novos, muitos jogadores novos pro grupo, pra cima. Talvez isso, talvez isso, de uma maneira um pouco, mas poderia ser feito em conjunto, mais transigida, mas foi feito de uma maneira pra colocar em sua disposição esses jogadores. Quer dizer, o grupo de transição praticamente treinava junto com o grupo principal, o grupo principal era uma política de clube, acho que demoramos pra tomar algumas atitudes em relação a algumas situações de declínio técnico e de não respostas técnicas que vimos já em 2020. Essas situações me parecem que são fatos que contribuíram pra uma situação de não responder no Campeonato Brasileiro aquilo que nós esperávamos, porque no início do ano estávamos disputando a situação do Campeonato Brasileiro já com o sentimento de declínio técnico, mas íamos disputar a final da Copa do Brasil. Fizemos um início de Copa do Brasil sobrando, ganhamos um Campeonato Caucho em cima do Internacional sobrando. E parecia, pelo elenco que estávamos montando, justamente com os jogadores que já estavam lá, mais os novos que vinham chegando. Nós poderíamos organizar uma situação de muito equilíbrio. O Campeonato Brasileiro, e aí que está o grande problema, nós estamos falando de 4, 5 meses pra cá, o Campeonato Brasileiro foi um fator extremamente de dificuldade pra nós. aquilo que parecia uma situação de nós passarmos tranquilamente, não vai acontecer, não aconteceu e não está acontecendo, e teremos que reverter. Então essas situações que eu te coloquei, me parece que elas existiram. Isso pra mim está claro. Agora pode ter outras situações que possam ser avaliadas e pode fugir do meu controle, mas a transição nossa é uma transição existente e é uma transição que demorou mais tempo do que a gente esperava. Presidente, o senhor fala em demora, né, sobre alguns fatores, inclusive isso que eu vou lhe perguntar agora está totalmente... O que é que está falando? É o César, é o César, presidente. Perdão, perdão. E isso que eu vou lhe perguntar agora, presidente, está totalmente ao seu alcance, ao alcance das suas mãos, né? O Marcos Herman, vamos dizer assim, não tinha o apreço da torcida pelo seu perfil, um perfil muito mais tranquilo, coisa muito diferente do que aconteceu com o Denis Abraão, né? Um dirigente mais pé na porta, digamos assim. E aí eu lhe pergunto, presidente, essa demora, até por conta dos resultados que vinham acontecendo, né? A demora pra saída do Marcos Herman não foi algo muito prejudicial pro Grêmio até no Campeonato Brasileiro? Não estava por ali, não era por ali o problema. Não era por ali. Não era a decisão política do Departamento de Futebol que determinava. Eram outras situações que aconteceram que, se a gente puder diagnosticar isso, não foi exatamente pelo aspecto político dessa coisa, não. O senhor pode... Desculpa, presidente, o senhor pode dizer quais situações? Não, são situações, às vezes, de empatia, de situações de jogo, não encaixou o esquema do jogo. Aquilo que todo mundo sabe, aquilo que todo mundo conhece, aquilo que todo mundo discute, aquilo que todo mundo fala. São situações bem claras que, às vezes, quando tem uma situação de encaixe no time, um encaixe com a filosofia de trabalho do treinador, jogador e tudo mais, isso facilita muito. Mas quando não há esse encaixe, custa as coisas a andar. Eu acho que esse foi o maior problema nesse momento. E aí